Alisson CDs, ppp potenciais Alô de diálogo, tamo junto hein Alô com o fantasma, agora da discórdia Empurra, vamos pra sucesso Encostei o carro, copo na mão Vale chapado, vale escondão Você quer mina gostosa, vem que vem, tem que montão Encostei o carro, copo na mão Vale chapado, vale escondão Você quer mina gostosa, vem que vem, tem que montão Altas horas da madruga e o sol já tá nascendo Vai vendo, vai vendo, é o carro lacrado Gravo metendo, vai vendo, vai vendo É o carro lacrado, gravo metendo Vai vendo, vai vendo, é o carro lacrado Gravo metendo, vai vendo, vai vendo É o carro lacrado, gravo metendo Vai vendo, vai vendo, é o carro lacrado, gravo metendo Vai vendo, vai vendo, é o carro lacrado, gravo metendo Vai vendo, vai vendo, é o carro lacrado, gravo metendo Alô Conquista Cedeira Original, em Pouro Gravão que é sucesso Alô Hulk da Mídia, Henrique Divulgações, tamo junto hein Encostei o carro, copo na mão, vale chapado, vale escondão Você que é mina gostosa, vem que vem, tem que montão Encostei o carro, copo na mão, vale chapado, vale escondão Você que é mina gostosa, vem que vem, tem que montão Altas horas na madruga e o sol já tá nascendo Vai vendo, vai vendo, é o carro lacrado, gravo metendo Vai vendo, vai vendo, é o carro lacrado, gravo metendo Vai vendo, vai vendo, é o carro lacrado, gravo metendo Vai vendo, vai vendo, é o carro lacrado, gravo metendo Vai vendo, vai vendo, é o carro lacrado, gravo metendo Vai vendo, é o carro lacrado, gravo metendo Alô Hulk da Mídia, Henrique Divulgações, tamo junto rapaz É o carro lacrado, gravo metendo É o carro lacrado, gravo metendo É assim ó, a praia tava lotada Tinha mulher pra caralho, tinha mulher pra caralho Mas logo avistei uma que eu fiquei encabulado Era uma japonesa Era uma japonesa meio fora do normal E no pique do bonde, no conjunto maestral Na sentada, na sentada, na sentada, na sentada oriental É o gravão dos paredões Alô junto, na sentada, na sentada, na sentada oriental Na sentada, na sentada, na sentada oriental Na sentada, na sentada, na sentada oriental É pra bater no paredão É o gravão Isso é o gravão dos barretões Alô, pai, dá um sentação Pai, dá um fordonço E pô, o gravão quer sucesso É assim, ó E vem pro bala e novinha maluca Eu trouxe o whisky pra você Vem pro bala e novinha maluca Eu trouxe o whisky pra você E depois de várias doses Eu vou logo lhe dizer Bebe, bebe, fica louca Senta, senta pro pai vir Bebe, bebe, fica louca Senta, senta pro pai vir Bebe, bebe, fica louca Senta, senta pro pai vir E vem pro bala e novinha maluca Eu trouxe o whisky pra você Eu trouxe o whisky pra você Bebe, 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 fica louca Senta, senta pro pai vir Bebe, 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 fica louca Senta, senta pro pai vir Isso é o gravão dos paredões É o gravão O pai é que não vê bicho com nada Já liguei meu paredão O médio já tá no talo O grave tá na pressão O pai é que não vê bicho com nada Já liguei meu paredão O médio já tá no talo O grave tá na pressão Ela vai jogando Jogando a bunda no meu paredão Ela vai jogando Jogando a bunda no meu paredão Ela vai jogando Jogando a bunda no meu paredão Flexiona, checa, bate a poupa Grave na orientação Flexiona, checa, bate a poupa Grave na orientação Ela vai jogando, jogando a bunda no meu paredão Flexiona, checka, bate a pouco grave na orientação Flexiona, checka, bate a pouco grave na orientação Ela vai jogando, jogando a bunda no meu paredão O pai aqui não vê bicho com nada, já liguei meu paredão O médio já tá num talo, vou gravitar na pressão O pai aqui não vê bicho com nada, já liguei meu paredão O médio já tá num talo, vou gravitar na pressão Ela vai jogando, jogando a bunda no meu paredão Ela vai jogando, jogando a bunda no meu paredão Flexiona, checka, bate a pouco grave na orientação Flexiona, checka, bate a pouco grave na orientação Ela vai jogando, jogando a bunda no meu paredão Ela vai jogando, jogando a bunda no meu paredão Ela vai jogando, jogando a bunda no meu paredão Isso é o gravão dos paredões A luz de igreja em GPS O bravo de pôr seguro Tamo junto, hein